Salve, salve meus amigos RCNers, está no ar o seu programa esportivo de Três Lagoas. Eu sou Israel Espíndola e este é o RCN Esportes. E na manhã de hoje aconteceu em Três Lagoas, na verdade deu início, né? A seletiva dos Jogos Escolares Municipais que vai montar o time de Três Lagoas para o estadual. E a primeira modalidade foi o atletismo. Rodrigo Lucas tem as informações. Na manhã de hoje aconteceu a classificação dos Jogos Estudantis Municipais de Três Lagoas. E daqui vão sair classificados para os Jogos Estaduais. Eu estou aqui com o técnico de atletismo, Reinaldo. Reinaldo, conta pra gente um pouquinho qual a importância desse evento hoje, já que daqui vão sair classificados que vão aí a nível estadual representar Três Lagoas, né? Bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, receber vocês aqui no estado da Aden. Sim. Essa competição é um evento, que é uma realização da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, né? Junto com a Secretaria de Esporte. E o objetivo dessa competição é selecionar nossos atletas, nossos alunos, para poder depois representar o nosso município nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Então, a importância para essas crianças, o objetivo maior é trazer a elas a prática do atletismo, a prática do esporte, conhecer a modalidade, que muitas nem conhecem ainda direito a modalidade. Então, através das provas, através do salto, do arremesso, que elas tomem gosto. E assim, voltem para treinar junto com a gente. Então, praticamente aqui, nós vamos selecionar a primeira e a segunda colocada de cada prova, né? Já para estar praticamente convocada para representar o nosso município. Então, o objetivo nosso principal é esse. Quais são as categorias que estão sendo praticadas hoje aqui? Então, hoje nós estamos na... Hoje o evento é a categoria de 12 a 14 anos, né? Então, hoje nós estamos fazendo apenas a prova do 80 metros, o salto em distância, o arremesso de peso e o 800 metros. Por quê? São as provas bases, entendeu? Então, a gente, dessas provas, a gente vai selecionar quem fez o 800, pode participar dos 400, pode participar do 1000. Quem correu o 100, velocidade, pode correr os 250. Então, essa é uma seletiva, né? Para a gente selecionar essas crianças, né? Para que futuro elas venham a treinar e poder representar o nosso município bem, se Deus quiser. Vale ressaltar também que daqui pode sair muitos atletas, futuros campeões que representam o Três Lagoas, né? Sim, sem dúvida, né? Que nem através dessa categoria, desses incentivos que a prefeitura passa, a secretaria passa. Hoje nós temos atletas, que nem a Aninha, hoje é a terceira do ranking nacional. A Vitória hoje, ela ocupa a primeira colocação, que tem 14 anos, ela ocupa a primeira colocação no peso e no lançamento do disco. Nós temos vários campeões brasileiros, né? Várias medalhas internacionais. Então, tudo, o fruto é daqui, é do início, entendeu? É esse incentivo que a Secretaria de Esportes está dando, junto em parceria com a direção da escola, junto com os professores da escola e junto com os alunos. Então, o objetivo nosso é fazer essa união, né? Já aproveitar e agradecer aos diretores, aos professores, por trazer as crianças aqui até a gente, participar desse evento, que está sendo maravilhoso. Você está vendo aqui que a participação está sendo bem legal, está sendo bem grande. Então, com certeza, nós vamos montar uma equipe bem forte para poder representar o nosso município. Tá certo, Renato. Muito obrigado às suas palavras aqui, à nossa reportagem. Lembrando que os jogos a nível estadual estão marcados para acontecer em agosto. É importante a gente ressaltar que este evento que está acontecendo hoje é um evento de suma importância, porque daqui vão sair os representantes da cidade de Três Lagoas, que vão disputar a nível estadual. Volto com você no estúdio.